E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alano360, trazendo mais um vídeo de 8 parkours. No último vídeo fizemos o amarelo, fazenda, o verde, árvore e o vermelho. Estive que nós entramos dentro dele e saímos por um lugar que não posso falar nesse vídeo. Vocês tem que conferir no meu vídeo passado. E bom galera, eu já cliquei no botão, esse aqui é da água, tem até um negócio de magma. Então bora pro vídeo! Tá, beleza. Dá as palpões, né? Eu só cliquei, eu cliquei pra gravar, mas logo que, mas já tava, tem aquele negócio dos 3, 2, 1, pronto, começa o vídeo. Pra quem já usa ou usou o do Record, conhece como é. Boa. Agora vamos lá. Não! Não dá pra subir, galera, com esse efeito das bolhas. Galera, não consegui. Não quis correr. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Morri logo. Não! Vou dar barra kill, que é mais rápido. Barra kill. Pronto, morri por causa do kill. Não pelo dano do Magma Block. Isso aqui, essas bolhas, é da nova atualização. Não é mod, tá, galera? Não é Edom. Que é basicamente um mod. Não, galera, tá quase lá. Quase lá nada. Eu só tava fazendo essa linha aqui. Ainda tem essa. E pelo que eu vi, no último episódio, quando a gente foi pegar a lã amarela, ainda tem mais pra lá. Vamos lá, beleza. Vamos que vamos. Nossa, meio escuro ali. Bugou uma parte do mapa aqui. Não! Não, quase eu caí. Bugou uma parte da textura, tá tudo escuro aqui, mano. Se eu cair, deve estar um breu. Tá um breu. Parece até que o celular tá descarregando. Ai, ai, vou esperar morrer aqui e já volto. Pronto, galera, dei barra aqui. Eu vi rapidão, mano. Tanto que nem sumiu a mensagem ali que eu morri. Vamos lá. Não! Ah, qual é? Voltei. Meu Deus, eu morri duas vezes. Eu esqueci de tirar, de voltar. Esqueci de tirar do corte. Aê, essa parte aqui é fácil. Foi aqui que eu caí, né? Passei do pulo que eu caí já. Eu tô três pulos na frente. Do que eu caí. Boa. Não, isso aqui dá pra ir na bala. Não dá, não. Quase eu caí, mano. Foi só eu falar. Que droga. Aê, beleza. Cheguei aqui de novo. Vai! Consegui. Boa. Agora aqui é o zigue-zague. Eu achei que aqui já terminava. Olha ali. Não tá dando pra ver o final, não. Ainda tem mais uma curva. Que droga. Ó, uma curva pra lá. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos que vamos. Galera. Ó, já tô vendo o final. Tô vendo o final. Terminamos o azul. Que bom. Terminamos o primeiro do vídeo. Já tá três minutos. No outro eram dois minutos. Mudou quase nada, né? Só um minuto. Aê, terminamos esses quatro primeiros aqui. Azul, água, verde, árvore, amarelo, fazenda e vermelho, estive. Agora vamos nesse... Esse aí, dos animais aqui. Eu tô curioso. Eu vi o das flores já. Nô, que legal. A gente vai entrar dentro... A gente vai entrar dentro dos animais. Ah, eu não quero. Mano, se a gente vai entrar nos animais, por onde que vamos sair? Por onde será? Eu não quero nem pensar. Ó, o único que dá pra ir é no... Da nova atualização. Da 1.14. Ou 1.9 para celular, né? No caso, eu tô na mais atualizada até o momento. Vamos lá. É o panda. Mô, que bonitinho, cara. Só a cabeça dele que ficou um pouquinho estranha, mas enfim. Mas tá bonitinho. Chuva. Beleza, beleza. Teve chuva no último vídeo. Eu não quero que tenha nesse aqui, não. Eu acho que foi no último vídeo. Engine Rod, não. Consegui. Ai, panel de vídeo. Eu tenho que pular num negocinho desse. É muito difícil. É muito difícil pular num negocinho... Eu não consegui nem bater. Ah, agora eu consegui. É muito difícil pular num negocinho desse, mano. Ah, qual é? Ô, zoô, zoô. É um negocinho desse aqui, ó. Painelzinho de vidro. Tem o preto também, que é esse aqui. Legal que o cara fez tematizado nas cores do panda. Se tivesse com um amigo, podia colocar um chuker box aqui. Aí o amigo abria e o outro errava o pulo. Que raiva. É muito difícil pular num negocinho desse, mano. Beleza, beleza. Vamos lá. Agora vamos conseguir. Eu corri sem querer. Que droga. Ah, galera. Consegui. Agora vai. Pua. O rabicó do panda tá cis. Legal. Ficou bacana. Dá pra ver o... Dá pra ver. Dá pra ver. Dá pra ver o pra comer. Dá pra ver. Dá pra ver o olho do panda aqui. Ficou muito bonitinho, cara. Sério. Isso aqui. O olho dele ficou muito feio. Ah, não. É cinza ali. Agora que eu não lembrei. Isso aqui é do olho. Por incrível que pareça. Porque o olho dele tem que ser cinza por causa do preto que tem em volta, ó. Panda. Panda. Olha pra cá. Olha pra cá. Ó, tem preto em volta dele. Aí o olho dele fica cinza pra destacar no preto. Então. Vamos na tartaruga. Ah. Muito importante. Vamos na tartaruga. Ó, que bonitinha essa tartaruga. Tá mais bonitinha que o panda. Ó, ficou muito bonitinha essa tartaruga. Recentemente eu tava com um jabuti aqui em casa. Na verdade foi ano passado, 2018. Ah, droga. 2019 já chegou. Mas 2018 é recente, né? E muito. Vamos lá. Ah. Ó, dá pra chitar. Olha isso. Nem chitando eu consigo. Aí foi. Nó, desculpa galera. Eu cheitei. Eu acho que isso foi tipo um cheat. Não um cheat de tipo no chat aqui assim. Game mod, por exemplo. Terminamos a tartaruga. Tá aqui o negocinho de colocar o bloco. Ô, ele pegou aqueles bloquinhos de terracota em vidro assado. Vamos na jaguatirica. Quero deixar o lobo por último. Nó, ficou... Eu achei que a tartaruga é o melhor. Mano, tartaruga é melhor. Foi o melhor até agora. Nó. Por que tá preto aqui? Deve ser bug de textura que nem aconteceu. Pra ficar preto lá. Que é o negócio. É... Lá no... É... No... Ah, eu esqueci. Ó, eu fiquei escuro também, mano. Eu fiquei escuro. Não é vidro preto. É... Aquele bug de textura aqui deu no parkour da água também. Mô. Deu até embaixo de todos esses blocos. Menos da jaguatirica. Ah! Eu vou tentar pular direto aqui, mano. Tomara que dê. É muito difícil. Esse pulo. Aí... Se tivesse machucado seria melhor. Vamos lá! Consegui! Oh, não precisava da... Mentira que eu caí. Ah! Beleza, galera. Já voltei aqui. Boa. Não cometerei mais esse erro de novo. Terminamos a jaguatirica. Sete minutos de vídeo já. Vai dar uns dez minutinhos. Três no lobo. Se eu não for ruim no parkour... Não acredito que eu fiz isso. Eu sou um jagu. Vou ter que dar game mod. Não! Beleza, galera. Eu tive que colocar no criativo porque eu coloquei no chão aqui. O bloco era pra ser aqui. Tá. Terminamos. Agora o último é o lobo. Ah! Legal. Por que tá... Legal não, né? Porque eu acho que foi um erro esse bloco marrom. Não! Que lobo bonitinho. Não acredito que tá escuro aqui embaixo, mano. Quebrei. Coloquei de novo. Pronto. Não, mano. Ficou muito bonitinho esse lobo. Olha isso, mano. Tá muito bonito. Não só... Não ficou bonito. Ficou muito bacana. As garras dele com o Andy Rod. Não, mano. Parabéns. Esse cara é melhor que eu, mano. O cara que criou o mapa é melhor que eu na construção. O Jazz eu acho que faria algo parecido. Só que eu não sei se ele colocaria esse daqui de pelo. Agora vai. Agora vai. Boa. Agora vai não, né? Vai. Porque, né? Cadê? Ah! Aqui é o Shooker Box. É o cinza. Igualzinho na orelha dele. Ah! Entendi. Por aquele bloco marrom. Por causa da escada. Eu não acredito que eu fiz isso de novo. Ah, não, galera. Qual é? Eu achei que nunca mais ia cometer esse erro aqui de novo. Qual é? Oh, mano. Ficou muito parecido com esse lobo aqui. Não, eu não sabia. Eu achei que você ia ficar no preso. Não sei. Tá. Agora a gente... Ah! Aqui a escada. Boa. E terminamos. Oh! Ficou legal esse jeito de ter que pegar a escada. Boa. Terminamos aqui os animais. Já ia colocando no rosa. Então. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like. No próximo episódio, eu acho que nós vamos terminar o mapa. Ou talvez não. Por causa que são três flores. E ainda tem o Ultimate. Que é grande, né? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo com os amigos. E ativar o sininho das notificações. Para nunca perder nenhum vídeo. Um abraço. Falou-se. Fui. Tchau.